O mês mais esperado para os nordestinos chegou. São as festas juninas que enchem as ruas de pessoas novas cores e o som da sanfona que embala os ensaios das quadrilhas. Vamos falar de São João, festa que une tradição, cultura e religiosidade. Erivaldo de Carira toca forró em todo o Nordeste há mais de 30 anos. Nesta época de São João, bom repertório não pode faltar. É tocar música boa, música de qualidade, música que tenha começo, meio e fim, letra, melodia. Música bonita até, tem que ser assim. Não é só chote, chachado e baião. As festas juninas do Nordeste têm muito mais a oferecer. É milho verde, amendoim, castanha, milho cozido, mucuzá, arroz doce, fubá de milho, mingau, de tudo. Não pode faltar a tradicional dos festas juninos, é as quadrilhas, né? Meu amor, quadrilha. Muitas e muitas quadrilhas que a gente está precisando. Que venham muitas quadrilhas e muito forró, né? Para a gente, olha. Além de atrair milhares de turistas e visitantes todos os anos, os festejos juninos movimentam a economia de vários estados do país. De acordo com a Secretaria de Turismo do Estado de Sergipe, no ano passado, as festas de São João movimentaram mais de 45 milhões de reais. E mais de 300 mil pessoas visitaram Sergipe. Sergipe é o país do forró, tem milho, canjica e quentão. O mês festivo está só começando, mas seu Antônio tem uma meta estabelecida para a venda de milho. Estamos querendo chegar até 5 mil espigas de milho, né? Outro alimento que não falta na mesa de São João é o amendoim. O amendoim vai ser procurado mais a partir agora do dia primeiro, porque já começa, já inicia o mês de São João. Além disso, as tradicionais roupas juninas estão entre as principais escolhas dos clientes neste tempo. Aumenta bastante, quase 90%, se a gente colocar na loja xadrez, sai todinho. Agora é só aproveitar o período mais alegre no Nordeste brasileiro. Minha vida é andar por esse país.